Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo o colega, amigo Clóvis. Quero agradecer, Clóvis, você ter aceitado a presença aqui para a gente bater esse papinho sobre... é rápido, sempre todo mundo reclama que acaba antes da hora, mas as coisas têm que acabar antes da hora mesmo, para dar vontade de ter mais. A nossa ideia aqui é conversar um pouco sobre democracia, comportamento, política, mídias sociais e eu queria começar com uma pergunta para você, que você tem muita experiência nisso, como é que é ser o intelectual público? Qual é o papel? Você acha que o Brasil cresceu o mercado de intelectual público? Bom, posso até refletir com você, mas me coloco meio que de fora, porque esse jargão meio pomposo me espanta um pouco, me assusta um pouco. Poderíamos estabelecer uma diferença entre uma pessoa que lê bastante e uma pessoa de grande repertório e que chega a articular ideias interessantes e que expõe essas ideias em família ou num circuito de amigos, etc. Então, evidentemente, podemos dizer que se trata de um intelectual, porque gasta boa parte do tempo com atividades intelectivas e tem uma visibilidade que é decorrente das suas relações interpessoais mais diretas. Então, seria um tipo de pessoa, acredito que existam muitos e dizendo coisas interessantíssimas nos seus cantos. Mas, naturalmente, existe um espaço público, uma agenda pública e instâncias que garantem uma visibilidade para além das relações interpessoais mais imediatas. Do almoço de domingo. Isso. E aí, claro, você tem pessoas que pensam e pensam bem e conseguem uma visibilidade por frequentar essas instâncias de publicidade mesmo que estendem o alcance do seu pensamento para mais gente, para pessoas que talvez nunca venham encontrar pessoalmente e que falam dela, as conhecem, leem seus livros, etc. Então, eu acho que existe na ideia do intelectual público, primeiro, a ideia de alguém que investe tempo e energia em atividades do pensamento. Em segundo lugar, que ocupa na sociedade posição necessária e suficiente para ter uma visibilidade maior do que o seu cotidiano mais imediato. Agora, a gente já conversou uma vez ou duas sobre isso e você também falava que se colocava do lado de fora olhando isso. Mas a verdade é que, do ponto de vista da recepção, eu digo, do público, você faz parte, e alguns outros amigos nossos, você faz parte de, às vezes até nos apresentam como os bosqueteiros. Foi. Certo? Eu, você, o Cortella e o Carnal. Você fica muito bem de espada na mão. Então, então, e você faz parte, assim é visto, como alguém que investiu muito em atividade intelectiva, seguindo o que você falou, organizou um repertório sofisticado, acima da média, que analisa e interpreta a realidade. Portanto, você é visto e exerce essa função. Então, você acha que no Brasil, hoje, esse mercado é crescente? Eu te diria o seguinte, toda identidade é um processo, é um fato social, né? Tipo, um trabalho mesmo polifônico. Sim. Você não controla o que dizem de você. E a tua identidade, portanto, não é completamente controlada, senão nunca teríamos problema de identidade. Sim. Então, no meu caso, eu posso lhe garantir, por exemplo, o entendimento mais comum e normal sobre mim discrepa muito daquilo que eu mesmo entendo sobre mim. Claro que eu sou voz vencida nesse processo, até porque somos parte ilegítima da hora de reivindicar o triunfo do que pensamos sobre nós. O Bourdieu tem uma frase que eu repito sempre. Ele diz, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes, quanto mais longe passarem do objeto consagrar. Em outras palavras, você falando de você, ei, eu sou isso, eu não sou aquilo, está insuspeita, porque você é muito parte interessada no processo. Alguém que nunca te viu tem muito mais legitimidade. Então, está melhor silenciar sobre si mesmo. É, no limite, pelo menos para não gastar energia. Mas eu insisto, já que você me deu essa oportunidade, de dizer que, bom, eu sou formado em Direito, essa é a minha graduação primeira, aquela que você faz logo de cara, fiz Direito aqui na USP e gostei do curso de Direito a ponto de ter feito pós-graduação em Direito e tal, e sempre achei o Direito alguma coisa muito legal. Mas aí, por conta dos percalços da vida e das oportunidades, eu acabei entrando para ensinar Direito em Faculdade de Comunicação. E você sabe, aqueles que ensinam disciplinas periféricas em relação aos cursos fundamentais são professores, digamos, de menor prestígio e tal. Em outras palavras, se você ensina Economia no Direito ou Direito na Economia, você é um cara periférico naquele campo, você está ensinando uma disciplina coadjuvante. Sim, sim. E eu fiquei coadjuvante 30 anos. Na comunicação. É, ensinando uma disciplina cujo título, aí pelo currículo oficial da década de 60, era Ética e Legislação de Imprensa. Na Legislação, eu era bom e na Ética eu não sabia quase nada. O que me motivou a fazer Filosofia, depois de velho, para pegar a outra metade, porque era Legislação e Ética era o senso comum mais tosco. Aí, fui estudar Filosofia, o que só aumentou minhas angústias, porque se antes era tosco e eu tinha algumas certezas com o curso Filosofia, eu as perdi todas, né? E o curso talvez tenha até piorado, né? Mas... Então funcionou o curso. Mas eu estava... Então funcionou, é. De certa maneira, eu estava feliz com isso. E eu continuei nas faculdades de comunicação. Eu queria destacar Casper Líbero, SPM e depois, mais tardiamente, a ECA, quando eu prestei concurso para entrar na USP. E lá, fiquei quase 20 anos na ECA, dando essa disciplina de Ética e Legislação. Então, eu me acostumei com a posição periférica no campo, que era a minha. Eu não era nem central no campo da comunicação. E nem no direito. Nem no direito e nem na filosofia. Muito menos na filosofia, onde eu não passei de um aluno de graduação mediano, né? Aí, por conta dos convites da vida e talvez de uma certa habilidade de comunicação, eu comecei a frequentar espaços, digamos, fora da universidade, para me manifestar fora da universidade, em cursos paralelos, como a Casa do Saber, que você conhece bem e tal. E aí, claro, comecei a ser visto e entendido como alguém próximo da filosofia. E desesperadamente eu tentava dizer que eu não tinha muita competência para quase nada. Mas para a filosofia ainda muito menos. Mas não adiantava, porque quanto mais eu dizia isso, né? O efeito era perverso e o meu discurso era recebido às avessas, né? Não, não, ele está dizendo isso exatamente como todo bom filósofo nega o seu conhecimento, diz que não sabe nada. Só como é que é? E eu dizia, não, a diferença é que eu não sei nada mesmo, não é hipocrisia. É aquele tipo de frase que se diz que só gente rica fala, quando diz assim, eu não sou rico, meu pai que é rico, só rico. É, no meu caso, olha, eu não sou preparado nem meu pai, ninguém por perto, nada. Então, bom, claro, acabei me posicionando dentro de um outro campo ainda, que é o campo dos palestrantes, propriamente. E nesse campo a competição é reinida com gente das mais diversas formações. Então eu tenho competição com mágico, cuspidor de fogo, ilusionista, bailarino, gente que tira música de garrafas semi-cheias. Eu me lembro que tinha até um grande mágico que fazia espetáculos no mundo corporativo, também chamado Clóvis, e sempre me perguntava, você é um mágico? Olha, de certa maneira, porque estamos tentando sobreviver e isso já dá uma ideia da dificuldade e tal, mas, já que você me deu essa oportunidade, é muito legal você poder dizer aquilo que você acha que é. E aqui eu me posicionaria como alguém capaz de dominar certos conteúdos, certamente não produzidos por mim, e torná-los acessíveis aos repertórios mais diversos. E isso permitiu que eu tivesse, no mundo do trabalho, sabidamente constituído por gente das mais diversas formações, a possibilidade de ser entendido e ser apreciado. Então, Clóvis, você estava falando do mundo corporativo, que é o mundo que eu conheço um pouco, mas entrei nele bem depois de você, você é um verdadeiro clássico nesse mercado. Como que você vê essa, você levar conteúdos de filosofia, e humanas em geral, para dentro do mundo corporativo? O que o mundo corporativo quer de idosos? Eles têm uma expressão que eles repetem, que é pensar fora da caixa. Sim. Então, naturalmente, isso faz pensar sobre o interior da caixa, os limites da caixa, de quem é constituída a caixa, etc. O tamanho da caixa. O tamanho da caixa, etc. Mas, de qualquer maneira, penso eu que... Eu vou ser muito sincero com você agora, correndo o enorme risco de você nunca mais me chamar. Mas, o que acontece, na verdade, é que o cara do RH, ele é chamado por um VP qualquer, e o VP diz, nós vamos montar o evento do dia tal, nós temos que chamar um ou dois palestrantes externos, porque, felizmente, definiu-se que tem que ser assim. Olha, não vai me inventar a moda, não pode dar xabu. E aí, então, o cara do RH diz, eu tenho que convidar alguém que seja sucesso na certa. E aí, claro, eles têm a turma deles, e eles têm lá 200 mil palestrantes numa lista. Mas, quem é que não dá xabu nunca? E aí, convencionou-se acreditar que tem o professor X, o cara Y, o ex-atleta Z, o jornalista W, etc. Que, se convidar, é profissional, dá nó em pingo d'água, resolve qualquer parada, não tem como errar. Então, é normal que, apesar de ser um mercado que tem uma oferta de palestrantes cada vez maior, o número de palestras concentrado nas mãos de quatro ou cinco é imenso. O que significa não dar errado? Significa, primeiro, a mensagem não é completamente hostil à cultura vigente. Ou seja, você não desmente nada. Dois, você diz, digamos, mais ou menos as mesmas coisas, mas com outras palavras, de tal maneira, dá uma impressão de enriquecimento. E talvez até um enriquecimento real. E três, existe um aspecto de inspiração, portanto, afetivo, onde a pessoa se sente tocada, não é? Tocada naquele momento, a ponto de chorar, o que é comum, não é? Com as Aristóteles falando de tragédia, né? Tem que criar empatia. E, em quarto lugar, uma dimensão diversional mesmo, de o tempo passar e você não sentir, portanto, uma perspectiva, eu diria, de stand-up. Então, vamos combinar, já tem um certo mérito de conseguir tudo isso em uma hora e meia, numa mensagem só. E aí, aqueles que não dão shabu nunca, são chamados sempre e quase sempre com o apreço e, digamos, o feedback muito positivo por parte dos contratantes. Então, eu acho que é um pouco isso. Então, no final das contas, quando me perguntam, o que será a filosofia dentro do mundo corporativo, eu te diria, se empacotada de um jeito competente para inspirar e divertir, se a filosofia química orgânica, sociologia ou antropologia, eu não sei. Mas tem que divertir e inspirar. Se não, não. E o que é se inspirar? Eu diverti a gente... É, claro. O que é se inspirar que você fala? Eu acho que é propor uma mensagem que tenha muita tangência com o cotidiano de quem está ali, que diga coisas sobre o cotidiano de quem está ali e fale sobre os valores da vida. Fale sobre por que aquela pessoa, digamos, um pouco acostumada a desvalorizar-se, por que aquela pessoa e as pessoas com quem convive, no final, contam, são importantes. Por que estar vivo é relevante? E estar vivo não é numa perspectiva completamente genérica de existência, mas é estar vivo na segunda-feira, naquela empresa, por que ela é importante. E, de certa maneira, existe ali um trabalho de valorização mesmo da pessoa. E, claro, como eu não posso falar para todos individualmente, eu tenho que recorrer a uma estratégia que os contemple de maneira coletiva. Quer dizer, tem inspiração no sentido, como se fala em filosofia, quase edificante, da pessoa construir uma certa autoimagem e ajudá-la a levantar de manhã e trabalhar, coisas assim. E ver o valor dela dentro da empresa, dentro da vida. O que é mais legal é, talvez, dizer a ela que, se 99% do tempo ela ouve que o papel dela é relevante para aumentar o market share, o lucro e o resultado da empresa, há uma outra razão pela qual ela tem que estar ali. É que, estando ali, há uma possibilidade de uma vida feliz, de uma vida boa, de uma vida que vale a pena e que não tem necessariamente a ver com os rendimentos da empresa contratante. É quase terapêutico, num certo sentido. É. E a filosofia era ser um pouco assim. Seria mais terapêutico se não fosse tão de massa, se não fosse tão espetáculo, se não fosse tão para qualquer um. Mas é um pouco isso. E eu costumo dizer quase sempre nas palestras. Se me chamaram aqui, não foi para fazer mais do mesmo e para ensinar você a fazer com que o seu patrão ganhe mais dinheiro, porque, obviamente, eu não sou a pessoa adequada para isso. Eu vim aqui para falar da sua vida. E por que é um absurdo você continuar chamando de happy hour a hora que o trabalho acaba? Porque, não sei se você não se dá conta, mas se você tem que esperar até sexta-feira às 18 horas para ter uma hora feliz, a sua vida é muito ruim. É preciso que a felicidade comece antes e, portanto, coincida com o mundo do trabalho. Então, o que será necessário para que você chame de happy hour segunda às oito da manhã? E comece a ficar feio. Não é verdade. Claro que não. Não é verdade. Você tem informações, infelizmente nunca fui teu aluno, mas tem informações de você em todas as instituições que você trabalha, que você chega às segundas às oito da manhã para dar aula e dá uma baita aula feliz da vida. Ora, isso não é exclusividade nossa. A gente não segue a máxima bíblica de que vai sofrer para ganhar a vida. Não segue. Nem poderia. É imprescindível que a felicidade comece antes. E se por acaso, eu costumo dizer, não for o caso, se por acaso você não vislumbra nenhuma possibilidade de ver a vida no trabalho fora da instrumentalização que você está acostumada para o lucro, pois então troque de trabalho. Eu sei que você vai me dizer que existem responsabilidades pessoais, sociais, familiares, etc. Mas eu te respondo, as pessoas que mais te amam serão primeiras a te apoiar nessa troca, porque senão não te amam de verdade. Ninguém pode constranger você a uma tristeza crônica. Você não acha que você está sendo muito otimista quando fala isso? Que as pessoas que mais te amam é as que vão te apoiar? Falando filosoficamente. Eu estou... Ou é por conta de uma experiência de vida positiva que lhe leva a achar que sempre vai acontecer assim? É, eu prefiro mesmo acreditar. E eu, sinceramente, já cheguei num ponto que, se não é exatamente o que pensava o filósofo X ou Y, paciência, né? É, cheguei no ponto que, seja lá qual for o amor que você está pensando, outros disseram, acredito que não dá para chamar de amor se você está vendo o seu amado sofrer em seu nome e não chega para ele e diz, ô, não precisa disso, cara. A gente pode baixar o patamar, viver de outro jeito, para que você possa ter uma vida mais feliz naquilo que você faz, né? Bom, eu troquei medicina pela filosofia, né? Já era casado, eu entendo o que você está falando. Mas o que eu quero dizer é assim, talvez, na maior parte dos casos, simplesmente não exista amor. Ah, é... Isso que eu quis dizer com o ativismo. É, é... Então, sim, claro, quando não existe amor, é mais do mesmo, a empresa te instrumentaliza e quando você chega na família, a família é uma espécie de apêndice, onde você, de certo para onde você traz aquilo que você recebeu e, com isso, continua mantendo uma certa condição. Mas, havendo genuína preocupação com o outro, ninguém pode aceitar que o outro seja submetido, porque não é um sofrimento episódico, é crônico. O que você acha dessa ideia do sociólogo Bauman, de que, no mundo contemporâneo, uma cama de casal é uma frente de trabalho? Quer dizer, você não relaxa na empresa, no trabalho, e também não pode relaxar em casa. Porque, se relaxar em casa, abre para a concorrência. É, é... A ideia... Eu não sei se ele foi até esse complemento... Não, eu que falei para vocês. Genial, genial. Imagino mesmo que, quando duas pessoas resolvem se unir pelo matrimônio ou qualquer outra forma, é possível ter a ingênua uma expectativa de que essas pessoas sejam soberanas para definir na mais absoluta autonomia as expectativas que têm uns dos outros. Mas, na verdade, essas pessoas estão inscritas num todo social, um todo social que lhes abastece de uma série de competências a esperar do cônjuge. Sim. Portanto, de certa maneira, poderíamos dizer que o matrimônio é uma realidade social, socialmente construída, socialmente definida. E cheia de expectativas. E, claro, ninguém estudou melhor o mundo contemporâneo, ou, dentre os que melhor estudou, que o próprio Bauman. E, nesse mundo geloide, líquido, inconsistente, em que nos encontramos, é perfeitamente possível que o mundo social abasteça os cônjuges, os nubentes, os amantes de informações sobre aquilo que é imprescindível que o outro manifeste enquanto competência para merecer a ocunha de um bom cônjuge, um bom companheiro, um bom amante, etc. E essas competências, evidentemente, vão desde uma performance profissional que permita, digamos, uma contribuição econômica importante no seio da residência, do espaço privado, como também, evidentemente, eu diria, uma performance estética. Afinal de contas, estamos o tempo inteiro sendo abastecidos de mensagens sobre o corpo ideal e convidados a contrastar os corpos ideais com os que temos na mão, contando um pouco com a generosidade daqueles que nos avaliam. Sempre. Sempre, né? Então, é claro, e além do mais, evidentemente, estamos abastecidos de informações a respeito de performance propriamente sexual e, é claro, tudo isso acaba por nos escravizar de forma muito cruel, de forma muito dura. Mas é... E nada tendo a ver, a meu juízo, né? Com a ideia de amor de que falávamos antes. É, mas... Você não acha que, se a gente pensar um pouco na ideia de amor prático a partir do Kant, que é um filósofo que você gosta de refletir e fala bastante, assim, você acha que, no final das contas, muitos casais não vivem simplesmente a partir de um amor prático a la Kant? Ah! Haja como se você amasse. Haja, haja, e vou falar. E esses são... Os filizes? Esses são a comemorar. É, porque... Então, vamos imaginar o seguinte, você tem um pelo outro e o outro por um um imenso sentimento de amor e isso é sentimento e na filosofia desse filósofo chamado Kant é... a conduta do homem não pode ser regida. Na faculdade, eu ouvia dizer que ele morreu virgem, hein? Bom... Era uma piada que se falava sempre. Era uma piada, realmente... Não dá pra saber. Não excita a minha fantasia. Mas... Realmente... Mas, segundo ele, nossa conduta deve ser regida por equações racionais, pela razão e jamais pelo sentimento. De tal maneira que você poderia imaginar numa situação tal que você vai tomar uma decisão e você tem lá as equações kantianas de imperativos categóricos, etc. E você aplica e você chega à conclusão que do ponto de vista racional o jeito certo de fazer aquele. E acontece que o teu sentimento também vai no mesmo sentido. Então, Kant diz é um momento que não é muito bacana, não é primoroso. Porque você nunca vai saber se agiu porque o sentimento te levou a isso ou porque realmente você raciocinou daquela maneira. Então, quando é que é legal para Kant? Olha que loucura. É quando você delibera racionalmente no sentido X e os teus afetos, impulsos e apetites te mandam para o Y. E aí você opta por X contra Y. E só nesse caso você seria realmente livre. porque você descola da tua natureza pulsional e você sobrepõe uma razão prática sobre essa natureza. É um antiromântico por excelência. É, é. Aí você, nesse momento, pode pensar bom, mas o afeto não serve para nada. Não, pelo contrário. E ele vem com a ideia de amor prático que eu acho incrível enquanto ideia. Enquanto ideia. Quer dizer, já que não ama, faça como se amasse. é mais ou menos quase que uma uma pirueta didática para ensinar o que é moral. Quer dizer, pega o comportamento de quem ama. Pega o comportamento de quem ama de verdade. Puta, quem ama de verdade fica na fila do show do Hudson e Hidson mesmo sendo... Você fez isso pela tua filha? Fiz tudo que você pode imaginar. Fica assim, dá a volta no Allianz Parque e tal, para um show de um artista que, digamos, não imbrica com o teu repertório. Aí, quem ama de certa maneira está disposto a ouvir o outro e suas mazelas e nunca, de maneira nenhuma, de forma autoritária e truculenta se impor a isso. Pelo contrário, procurar arredondar, etc. Quem ama oferece para papai, 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 papai? Bom, então é o seguinte, então nós vamos pegar um pacote de comportamentos de quem ama e nós vamos criar uma espécie de forma de agir que imita o comportamento de quem ama. A gente chamaria de virtudes morais. Quem ama dá. Então, quem não ama pode dar também. Só que a gente vai chamar de generosidade no lugar de amor. Olha que legal. Então, quem é o generoso? Bem, o generoso é o não amoroso porque o amoroso dá porque ama e o generoso dá porque decidiu fazer assim pela razão. Então, o generoso é... E aí, você tem uma confusão maravilhosa porque a pessoa chega para mim e diz como você é generoso com a sua filha? Nunca! Nunca seria generoso com a minha filha porque isso pressuporia uma decisão racional que dispensa o afeto. Eu sou amoroso com a minha filha. Nunca precisei ser generoso. Agora, já se o amor desaparecer e você já vivemos o suficiente para saber que isso pode acontecer o amor desaparece desaparecendo o amor sobra uma possibilidade de agir como se amasse que é o tal do amor prático ou seja faça como ser e se fizer como ser estará agindo bem e o que é mais legal ainda pare para pensar se a sua boa conduta depende do sentimento de amor que é resvaladiço que é inconsistente a sua boa conduta é frágil agora se a sua boa conduta depende de uma equação que você cujas variáveis você domina e aplica sempre a sua boa conduta não tem nada de frágil ela é consistente você está me dizendo e você acredita em tudo em absolutamente nada disso eu estou te explicando mas sim pelo que você está dizendo então do ponto de vista filosófico social a civilização e a sociedade depende muito mais de Kant do que de Nietzsche se a gente entender Nietzsche um pouco como romântico quer dizer essa coisa da pulsão do impulso quer dizer se a gente depender de Nietzsche nós estamos lascados porque na verdade quem faz as pessoas cuidarem as outras no hospital ficar quando já não está mais tão bela e quando não está mais tão rico é Kant é Kant claro não eu te digo mais se você sair na rua e perguntar o que é ética ou moral para o senso comum da pessoa que está passando é muito mais próximo de Kant do que de qualquer outra pessoa quer dizer se você imaginar que para os gregos o grande barato era imitar a natureza dentro de uma ordem cósmica o vento venta maré-mareia o sapo-sapeia e clove-sclovizeia pondeseia e dá a sua natureza o seu máximo esplendor chamado excelência eu da imonia etc ora no pensamento moderno onde a ideia de cosmos desaparece porque o universo passou a ser entendido como infinito e zoado desordenado cego então a partir de agora como é que a gente se organiza eu entro no lugar do cosmos é eu quer dizer o sujeito entra no lugar do cosmos com a sua inteligência e há um descolamento da natureza poderíamos dizer que é uma inversão mesmo quer dizer você percebe que é livre que é soberano toda vez que a natureza aponta de um lado e você por conta da tua inteligência aponta do outro lado eu gosto dessa ideia do descolamento porque ou você aceita que há o descolamento e aí você responsabiliza pelo que fez aí você julga aí você põe na cadeia aí você papapá ou então não a gente é que nem a girafa só existem inclinações tendências forças vitais ativas e reativas etc e tal e o que passa pela nossa cabeça é absolutamente grudado naquilo que a gente sente não há descolamento nenhum o que obviamente não é verdade a gente não é como a girafa mas assim o que você fala do Kant me lembra uma ideia bem kantiana o Kant ficava encantado com duas coisas ele dizia uma era com a ordem do cosmos e a outra é com a lei moral dentro de cada homem obrigado Clóvis cara show de bola foi um prazer prazer estar contigo maravilha me lembro de uma empresa onde a cada 10 minutos não importa o que tivesse acontecendo eles tinham que gritar chupa e o nome da empresa concorrente e aí você continua falando da idade chupa aquilo é incrível cara chupa